Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vamos fazer essa linda saia lápis em crochê, utilizando duas cores do Fiwane da Círculo? Aproveita que você está aqui no canal para se inscrever, dá um toque no sininho para você receber os próximos vídeos, e não se esqueça de compartilhar com as amigas. Vamos lá, então, conferir a lista de materiais para dar início à aula. Quero passar para vocês hoje essa saia super fácil de fazer e com um efeito bem bacana e com muitas dicas. Eu gostei do resultado e eu quero passar para vocês. Como a saia está quase pronta, ainda falta colocar o elástico, eu vou fazer uma miniatura, passando todos os detalhes, todos os tamanhos, para você poder executar, tá bom? Então, vamos lá. Olha, para isso, eu utilizei dois novelos do Fiwane da Círculo, nessa cor, que é o 3794. E para fazer os detalhes, eu usei a cor amêndoa, que é 7638. Nessa cor do Ani, eu utilizei somente um novelo, mas você pode fazer a combinações das cores que você deseja, tá? E com o Ani, eu gosto de trabalhar com agulha dois milímetros. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria e a tesoura, tá? Então, vamos dar início, porque eu quero passar todas as informações para vocês. Essa saia, você vai fazer sobre medida. Então, você vai precisar somente de duas medidas. A largura do quadril e o comprimento da saia. Então, você vai tirar a medida do quadril e vai fazer as correntinhas de acordo com o seu tamanho. Ou, para quem você estiver fazendo a saia, tá? Então, primeiramente, a largura do quadril. Vai fazer as correntinhas. E depois, a gente já passa aqui os detalhes. Lembrando vocês que eu tô iniciando pelo cos da saia. Então, na cintura, tá? E o tamanho do quadril. Então, agora, vamos fazer uma carreira de pontos altos. Eu não gosto de fechar a correntinha em círculo na primeira carreira. Então, eu vou fazer primeiro a primeira carreira e depois eu fecho no círculo. Então, agora, eu vou, olha, entrei na quarta correntinha e fiz um ponto alto. E vou fazer, olha, um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho aqui da minha base. Olha, somente pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha. Finalizei aqui a primeira carreira. Lembrando vocês que eu tô fazendo uma miniatura, mas você vai seguir a sua medida, ok? Então, agora, olha, vamos fechar a carreira em círculo. Então, eu vou pegar, olha, sem torcer, tomando cuidado pra não torcer essa argola. Você vai entrar lá, olha, na terceira correntinha. Deixa eu passar o fio pro outro lado, aqui. Fio fica lá atrás. Aí, você vai vir aqui na terceira correntinha. E vai fechar num baixíssimo. Olha, fechei. Então, agora, eu vou seguir com duas correntinhas somente, em vez de três, tá bom? Então, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu mostrar aqui, olha. Tá vendo? Vamos fechar aqui a correntinha que fiz lá da base. Você vai puxar, olha, aqui o fio. Vai levar ele lá atrás, no avesso. E aqui, você prende, olha, com um pontinho. Depois, você finaliza com uma agulha de tapeçaria, tá vendo? Olha, fechou. E aí, eu sigo agora, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer essa carreira só pra mostrar como eu vou fechar e iniciar a próxima. Porque eu vou fazer seis carreiras pro meu cos, ok? Mas, eu vou mostrar aqui pra vocês que a gente vai fechar igual quando eu fechei em círculo. Olha, cheguei aqui no último ponto alto. Eu vou entrar na segunda correntinha. Fecho no baixíssimo. Olha, perfeito. E agora, eu inicio duas correntinhas e sigo ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer seis carreiras, ok? Já fiz, olha, seis carreiras. Agora, eu já vou mudar a cor. Mas, eu não vou precisar cortar esse fio aqui, ó. O principal, que é essa cor aqui, ó, uma sala, né? Então, como é que eu vou fazer? Olha, uma dica bem interessante. Você vai levar essa argolinha lá atrás, olha. Entrei com a agulha nessa posição. Levo essa argolinha, olha. Lá atrás. Faço um ajuste nela. E venho com a outra cor. Eu deixo esse fio aqui à minha espera, tá? Eu faço uma correntinha com a cor nova. Ajusto bem. Entro aqui, olha, no início. E vamos fazer, olha, uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular dois pontos da base e prendo num ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois da base, um, dois, e entro no ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois, um ponto baixo. Vai formar, olha, essas argolinhas. E aí, eu sigo toda a volta. Três correntinhas, pulo dois da base, um ponto baixo. Cheguei aqui, olha. No final da carreira, eu vou entrar, olha, no meio do ponto que foi ponto baixo, tá vendo? O ponto baixo. Eu vou entrar dentro dele e finalizo com baixíssimo. Levo essa argolinha, ó, por baixo dessa correntinha. Levo ela lá atrás. Levei, ajusto e vamos pegar a outra cor. Vou fazer uma correntinha com essa cor. Ajusto bem esse ponto. E como eu vou iniciar agora pontos altos... Eu entro, olha, dentro dessa primeira argola, já com a nova cor, aqui, e vou puxar a primeira correntinha. Então, eu fiz uma. Esse fio, o bege, no caso, eu vou levar ele junto pra ele já ficar numa posição pra próxima carreira. Então, eu trago ele pra cima. Olha, eu vou conduzir ele. E vou fazer... Já tenho uma correntinha, duas. Passo a agulha por baixo, olha, e faço a terceira correntinha. Olha onde o fio subiu. Tá vendo? Ele subiu lá na última correntinha, aonde vai iniciar os pontos altos. Agora, eu deixo ele quietinho aqui, à minha espera. E vamos preencher aqui com três pontos altos. Já tenho a correntinha aqui, que equivale a um ponto alto. Vou colocar mais dois pontos altos no mesmo lugar, olha. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Já vou direto pro próximo ponto, próxima argola, três pontos altos. Como eu tô na altura da cintura, não preciso fazer correntinha pra ir pro próximo, tá? Já vou direto, ó, preenchendo cada argolinha dessa com três pontos altos. Vou fazer todo o contorno. Olha, tá vendo como ele vai ficando? Vai aparecendo somente os pontinhos baixos aqui, olha. Porque a correntinha fica escondida nessa outra cor, ok? Então, vou fazer essa carreira e já volto a mostrar. Cheguei aqui, olha. No final da carreira, vou entrar aqui na terceira correntinha e vou fechar no baixíssimo. A mesma coisa. Vou soltar a argolinha, vou posicionar a agulha, olha, do avesso pro direito. Vou levar essa argolinha lá atrás. Ajusto bem o ponto, vou pegar a outra cor, faço uma correntinha, ajusto bem. E agora, olha, eu entro aqui nesse espaço, vou puxar, olha, o meu fio e vou iniciar, olha. Ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Nesse espaço aqui, eu coloco ponto baixo. Vendo, olha, fica perfeito, não fica cicatriz, aquela marcação de encerramento, início de carreira. Então, é bem interessante. Olha, três correntinhas e sigo. Três correntinhas, ponto baixo. Nesse espaço. Três correntinhas, ponto baixo. Vai ser somente esse ponto que nós vamos fazer em toda a saia, tá? Mas vamos lá. Sempre três correntinhas e nesse espaço, ponto baixo. Percebe que, olha, não vou cortar essa cor principal. Ela vai ficar sempre aqui, a minha espera, tá? Então, vamos lá. Vou encerrar essa carreira, quero mostrar mais uma vez pra vocês. Então, eu entro aqui, olha, no ponto baixo, bem dentro do ponto. Fecho com baixíssimo. Levo a argolinha por baixo dessa primeira correntinha, levo ela lá atrás, ajusto bem, pego a outra cor, faço primeiro uma correntinha, pra mudar a cor, fica lá atrás o acabamento. Entro dentro dessa primeira correntinha, essa argolinha, e já faço o primeiro ponto. Antes, olha, cruzo aqui o fio, tá vendo? Cruzo o fio, pra eu elevar ele, e faço, olha. Passo por baixo do bege, puxo lá, olha, a cor principal, mais uma correntinha. Tá vendo? Que ele sobe, o fio sobe, olha, ele fica lá, e não fica marcado aqui, olha, a outra cor. Laço, já tenho um ponto, e sigo preenchendo agora com os três pontos altos. E sigo dessa forma, tá vendo? Olha, até o comprimento que eu quero a minha saia, somente com essas duas carreiras. Olha que interessante, tá? E depois eu quero mostrar pra vocês como você vai finalizar lá na barra, tá? Vamos supor que aqui eu já esteja aqui na última carreira. Você vai terminar a sua saia com essa cor principal. E como nós vamos finalizar pra ficar um acabamento bem bacana? Você vai fazer um leque, dois pontos altos, um picô com três correntinhas. Prende no baixíssimo picôzinho, e completa o seu leque com dois pontos altos. Vai pro próximo espaço. Você vai fazer dois pontos altos aqui, olha, um, dois. Isso já é a barra, tá? Da saia. Porque não tem segredo, você vai descer reto, que é uma saia lápis, uma saia justinha. Fiz aqui os dois pontos altos, encerra com picôzinho. Três correntinhas. Prendo aqui, olha, o meu picôzinho no ponto baixíssimo. E mais dois pontos altos no mesmo espaço. E você vai contornar. Nessa altura, você já pode cortar esse fio. Porque não vai precisar mais dele, nós vamos encerrar assim, tá bom? Então, segue aí a sua barra, olha. Dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vendo, olha como eu encerrei aqui a barra, olha. Fica esse picôzinho. Olha que interessante. Agora, como eu não finalizei aqui o cos, quero finalizar aqui junto com vocês. Eu vou dobrar, olha. Olha, como eu tenho seis carreiras, eu vou dobrar somente duas lá pro lado avesso, olha. E vou mostrar pra vocês como eu vou encaixar o elástico aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar, olha, um elástico estreito. Como você vai achar a medida do seu elástico? Você vai, olha, medir a largura aqui do seu cos, tá vendo? Duas vezes. Olha, duas vezes. Aí, você vai dobrar, olha, de novo em quatro. Tá? Olha, quatro vezes. E como é que você vai fazer pra achar o tamanho? Você vai tirar uma parte. Você vai deixar com três medidas, tá? Olha, aí eu vou soltar uma parte. E aqui, eu corto o meu elástico. Cortei. Como é que ele ficou, olha? Se eu dobrar, tá vendo? Essa parte é o que vai ser franzido. E essa parte vai ser a sua cintura. Você vai vir aqui, acertar bem o elástico pra ele não ficar torcido, olha, certinho. E você vai, com uma agulha de costura, uma linha, você vai fechar, olha. Vai dar uns pontinhos aqui. E aí Olha, isso eu tô fazendo de colocar o elástico na dobra, pra você não ter que dobrar e com alfinete passar o elástico. Assim, já fica o acabamento perfeito. Então, olha, aqui eu já prendi a minha linha com agulha de tapeçaria. E eu vou dobrar, olha, somente duas carreiras. E aqui eu vou embutir o elástico. Aí, eu venho... E coloco um alfinete aqui pra segurar, olha. Pra ele não ficar torto e também não ficar saindo do lugar. Porque aí facilita a sua costura agora, tá? Sempre dobrando, olha, bem na junção de duas carreiras. Olha, agora eu vou pegar aqui, ó. Pera um pouquinho. Eu vou pegar... Aqui, ó, na dobra, tá vendo? Da quarta carreira. E vou vir aqui. Vou prender... Pego essas duas argolinhas. Procura, gente, não ajustar muito esse fio. Porque ele tem que ficar bem frouxinho por conta do elástico, tá? Então, olha, pega esses dois fiozinhos e dois fiozinhos lá. Vai fazendo, olha, uma costura normal, mas sem fazer muito ajuste. Deixa ela soltinha pra esticar, tá bom? E assim eu vou contornando toda aqui a minha peça. E embutindo o elástico. Finalizei, olha, a costura. E assim, olha, o elástico ficou embutido, tá? Olha que legal que fica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia da saia. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho